Há cerca de um mês, a equipe da Agência Central de Inteligência da Polícia Militar investigava o jovem preso nesta quarta-feira pela equipe de Rotan 90. Guilherme de Carvalho Ferreira, de 22 anos, é suspeito de comercializar cocaína aqui na capital, na antiga quadra 108 Sul. A equipe de Rotan 90 encontrava-se de serviço na dada de hoje, né? Quando informada e acionada pela Agência Central de Inteligência da Polícia Militar, juntamente com a Agência Local de Inteligência do Batalhão de Choque, que estariam acompanhando o indivíduo que tem por prática tráfico de entorpecentes na capital, indivíduo esse já com passagens por essa mesma prática, e nos solicitaram o apoio para fazer a abordagem. Quando, na altura da LO3, conseguimos fazer a abordagem do indivíduo, momento em que o mesmo já estava fazendo repasse de drogas para um usuário, repasse de pó e cocaína. Fizemos a abordagem do mesmo, localizamos alguns papelotes de entorpecentes dentro do seu veículo, e, posteriormente, ao ser interrogado, o mesmo confessou ter mais entorpecentes na sua residência, na 108 Sul. Conduzimos ele até lá, onde, com a sua autorização e até mesmo o apontamento de onde estaria a droga, conseguimos lograr êxito em localizar mais entorpecentes, quase meio quilo de cocaína, uma balança de precisão e inúmeros insumos utilizados para embalar a droga. O jovem levado à delegacia é considerado reincidente. Já possuía passagem por tráfico pela Justiça do Distrito Federal. Ele chegou há cerca de um ano, de Brasília. Lá no Distrito Federal, ele já havia cumprido pena pela mesma prática de tráfico de entorpecentes. Creio eu que, por já ser conhecido pela polícia local lá, ele tenha vindo de lá com o intuito de se esconder na nossa capital e continuar com a sua mesma prática delituosa. Mas, aqui no Tocantins, ladrão não se cria. Então, ele vai voltar para a cadeia, onde é o seu lugar, até que ele raciocine melhor e deixe de praticar tal delito. O suspeito foi preso em flagrante momento em que entregava entorpecente para um possível comprador. Ele estava neste veículo branco aqui atrás da gente e conduziu a polícia até o endereço dele, uma residência localizada na região nobre aqui da capital. No local, a equipe de Rotam localizou mais entorpecentes, insomos utilizados para manutenção do tráfico e também um aparelho bloqueador de sinal. Pela alta pureza, o entorpecente costuma ser destinado a um público específico. Agora, a Polícia Civil investiga o envolvimento de outros integrantes no esquema. Ele estava traficando o grama deste pó a R$ 60,00. Nós fizemos uma apreensão de cerca de 400 gramas de pó, o que leva-nos a crer um prejuízo total de R$ 24 mil só em drogas. Excetuando-se o veículo que foi apreendido, assim como também o bloqueador, todos os insumos, balança de precisão. Então, acreditamos que um prejuízo maior ao tráfico que R$ 60 ou R$ 70 mil no montante. O comandante da Rotam reforça que a sociedade pode contribuir com o trabalho da polícia através da denúncia e que quem ganha com a retirada de droga de circulação é o cidadão de bem. A sociedade palmeense pode ficar certa que a Polícia Militar do Estado do Tocantins, na atuação do Batalhão de Choque e da Rotam, não cessará, não ficará tranquila, não deixará de fazer as suas funções cabíveis e que o crime no Estado do Tocantins não vai perdurar, não vai prevalecer, não vai nos vencer. Obrigado. Obrigado.